Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Prontos para mais uma aula de geografia? Sim, se estão prontos, então vamos começar. E para começar, vamos organizar os materiais que serão usados na nossa aula. Pegue seu caderno ou uma folha de papel para anotar as atividades. Também pegue o seu lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais, ótimo! Caso você não tenha, pode ser um livro firme ou uma caixa, certo? Agora, eu vou dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula, a data de hoje e organizarem os materiais dos quais eu falei. Eu já volto! Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tinha o tomate, que é uma fruta Falamos também sobre a importância do consumo Desses alimentos em nossas refeições Vimos tudo o que tinha ali na imagem E fomos nomeando aos pouquinhos Vamos lembrar então o que tinha na imagem? Confiram lá comigo Nós achamos o tomate, o brócolis, a cenoura, a batata, o repolho e o pimentão Lembram disso? Ótimo! Depois nós conversamos sobre as hortas Falamos que a horta é um local em que são cultivados legumes e hortaliças Nela também podemos geralmente plantar temperos e ervas medicinais As hortas, na maioria das vezes, se localizam em terrenos planos ou pouco ondulados E esse terreno deve receber sol durante o dia todo Para que essas verduras, esses legumes cresçam saudavelmente Também falamos que existem as hortas caseiras, individuais, familiares Ou então as comunitárias E que elas são muito importantes e cada vez mais presentes na vida da população Depois nós falamos sobre esse processo todo de cultivo de vegetais Que é chamado de agricultura E é através da agricultura que os alimentos chegam em nossas casas Tanto pelo grande agricultor, que possui milhares de hectares de terras E equipamentos, muita tecnologia Quanto por meio do pequeno agricultor Que trabalha ali com a agricultura familiar Plantando, colhendo em menor quantidade Depois disso, vocês acompanharam o plantio do tomate Vocês lembram que eu plantei tomate aqui na aula com vocês? Ah, que bom que vocês lembram disso E quando a gente fez o plantio do tomate Nós vimos quais itens eram necessários Para cultivar o tomate ou qualquer outra planta Vocês lembram disso? Vamos olhar ali na tela para ver quais são esses itens? Então nós separamos a terra As sementes do tomate As minhocas que ajudam a adubar essa terra Os adubos A luz do sol e a água Eu vou contar uma coisa para vocês O tomate que foi plantado na aula passada Ainda não começou a germinar Mas a hora que ele estiver grandinho, bonitinho Eu trago para vocês verem, combinado? Vamos continuar? E aí na nossa aula Nós também fizemos a seguinte atividade Vocês tinham que registrar no caderno Os itens necessários para plantar tomates Vocês registraram? Está aí no seu caderno essa resposta? Que bom! Depois nós lembramos que toda a água disponível no nosso planeta Ela não é suficiente para o consumo humano Por quê? Porque de 100% dessa água disponível Apenas 3% é potável e própria para o consumo humano E de toda essa água disponível para o consumo humano 70% é usada na agricultura Para o cultivo de alimentos Lembram disso? Depois nós descobrimos que conforme a população vai crescendo Mais água é necessária para cultivar os alimentos Aí a gente viu o infográfico mostrando a quantidade de água Que alguns alimentos precisam para se desenvolver Lembram disso também, crianças? Lembra que a professora falou que era uma curiosidade Muito interessante de se pesquisar Quanto de água cada alimento necessita para ser produzido? Que bom que vocês lembram! Aí a professora falou sobre as imagens de pessoas Que estavam usando a água para molhar as suas plantações Para usar a água tanto para molhar a sua horta Quanto para molhar a sua plantação E nós vimos que existem sim formas de preservar a água De usar a água com mais responsabilidade Por exemplo, na primeira imagem Ao invés de usar a mangueira Usar regadores Que aí você consegue determinar A quantidade de água que vai ser usada sem desperdiçar E na segunda imagem A gente viu como solução Para a preservação da água Ao invés de usar esse irrigador por muito tempo Fazer com que ele funcione por menos tempo Economizando também a quantidade de água que é usada Daí nós assistimos a um vídeo O uso da água na agricultura Lembram desse vídeo? Ah, legal! Esse vídeo mostrou para a gente Como é que os agricultores usam a água em suas propriedades E também trouxe algumas opções De redução do uso da água por essas propriedades rurais Lembram disso? E para a aula de hoje Nós vamos continuar falando Sobre o uso da água na agricultura Essa água que é um recurso tão essencial Para a vida de todos os seres vivos E para falar sobre esse uso da água Hoje nós vamos conversar sobre a irrigação Mas vocês sabem o que é irrigação? Vamos dar uma olhadinha ali no slide Para ver o que é irrigação? Irrigação é uma técnica artificial Utilizada na agricultura Para fornecer água para as plantas Em quantidade suficiente e no momento certo A irrigação Ela assegura a produtividade e a sobrevivência da plantação Toda planta precisa de água para crescer Para sobreviver Em lugares que chove pouco A irrigação complementa a escassez de água da chuva E em certos casos Enriquece o solo Colocando junto com essa água Elementos fertilizantes Então a irrigação é importante para a planta Mas em muitos casos Ela desperdiça muita água Por ficar ligado muito tempo O irrigador E assim por diante Vamos observar Um vídeo rapidinho Para ver como é o funcionamento De um irrigador Vamos lá? Música E aí crianças, gostaram do vídeo? Vocês já tinham visto Como é o funcionamento de um irrigador? Não? Eu também nunca tinha reparado Como os irrigadores funcionavam Interessante esse funcionamento, não é? Mas a água que sai dele é muita, não é? É, então a gente tem que ver Como é que a gente pode utilizar esse equipamento De forma mais sustentável Com mais responsabilidade No vídeo Nós vimos um tipo de irrigação Usado na agricultura E também agora na sequência Nós vamos ver outras formas De irrigar o solo e as plantações Acompanhem comigo Esse primeiro tipo de irrigação Que mostrou no vídeo É irrigação por aspersão É um tipo de irrigação por aspersão, ok? Vamos ver quais outros tipos de irrigação existem Nós temos a irrigação superficial Vejam lá na imagem Como é a irrigação superficial Reparem que as plantas estão ali Numa parte mais alta do terreno E em volta dessas plantas Em duas linhas ali Nós temos água Vocês conseguem ver a água que tem ali ao lado? Umedecendo esse solo? Ah, que bom Dá para reparar mesmo Então, nesse tipo de irrigação A água é conduzida para o ponto Onde a planta está precisando de água Ele pode ser por sulcos Ou por canais Na imagem Nós estamos vendo os canais Então, a água está ali Dentro desses canais E vai umedecer esse solo Ok? Ele é bastante utilizado Esse tipo de irrigação No sul do Brasil Por quê? Porque no sul do Brasil Nós temos muita plantação de arroz Então, essa irrigação É própria para esse tipo de plantação Uma das vantagens desse tipo de irrigação É o baixo custo de implantação Quase que não precisamos De nenhum tipo de equipamento Nem de energia Muito menos de manutenção Ok? A próxima imagem Vai mostrar a irrigação localizada Vocês estão vendo na imagem Que tem uma mangueira Próxima da planta? Estão vendo também Que o solo Ali perto dessa mangueira Está com uma cor diferente Como se ele estivesse Umedecido Isso mesmo Nesse tipo de irrigação localizada A água é aplicada Na área ocupada Pela planta Pelas raízes da planta Por meio dessas mangueiras Formando um círculo ali Molhado Ou uma faixa úmida Certo? Essa técnica Que foi mostrada ali Na imagem Ela é a técnica De gotejamento Ela é muito utilizada Nos dias atuais Por quê? Porque essas gotinhas De água Que vão caindo ali Na planta Direto na raiz Da planta Ela economiza Muita água Ela não tem o desperdício Não fica mangueira Ligada Espalhando água Para todo lado Ela é mais localizada Então essas gotinhas De água Estão ali Umedecendo o solo Umedecendo a planta Então nós temos Muitas vantagens Com esse tipo de irrigação Uma das vantagens É o baixo custo De mão de obra E também de energia O sistema É muito eficiente Na aplicação de água E também é muito adaptável A diferentes tipos de solo Ok? Próximo tipo de irrigação É a irrigação Por aspersão Vejam lá Nós temos ali Um irrigador enorme Que está Então Jogando água Molhando as plantas E o solo Esse tipo de irrigação Também permite Que sejam colocados Fertilizantes na água E que esses fertilizantes Então Ajudem Essa planta A se desenvolver Mais saudavelmente Certo? Essa irrigação Ela simula Uma chuva Artificial Então ela vai molhando As partes superiores Da planta Até chegar ao solo Certo? Ela vai lançando Essa água no ar E essas pequenas gotículas Elas caem Sobre o solo E sobre a planta Essa irrigação Por aspersão Ela é usada Em áreas maiores De plantações Porque Ela precisa Atingir Muito mais plantas As vantagens Desse tipo De irrigação São Por exemplo A elevada eficiência Em sua aplicação Certo? Mas agora Vamos pensar Desses tipos De irrigação Que a professora Falou Olhando ali No slide Em qual tipo De irrigação Você acha Que há um menor Gasto de água Será que é na irrigação Por aspersão Na irrigação Localizada Ou na irrigação Superficial O que que vocês acham De tudo que a gente Conversou até agora Qual que vocês Marcariam ali? Vamos ver? A irrigação Localizada Muito bem Que também podemos Chamar de irrigação Por gotejamento Certo? Crianças? Agora Eu quero saber De vocês Uma coisa Eu já falei Bastante Sobre irrigação Já comentei Sobre os tipos De irrigação Vocês já Observaram As imagens E também Assistiram Aquele vídeo Curto Mostrando Como é que As plantas São irrigadas Então agora Eu quero que vocês Escrevam Do seu jeitinho Quais suas palavras O que é Irrigação Para a gente Saber Se vocês Entenderam Realmente Todo esse processo Toda essa técnica Que é utilizada Na agricultura Vocês podem escrever Ou então Representar Por meio De desenhos Vamos fazer Atividade Número 1 O que é Irrigação Tempinho Para vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Yep E aí E aí E aí E aí Na atividade número 2, nós vamos escrever algumas medidas que o seu Antônio poderia usar para economizar água em sua plantação. Já conversamos um pouquinho sobre isso. Então agora vocês vão responder a atividade número 2, colocando quais medidas Antônio poderia usar para economizar água em sua plantação. Tempinho para vocês. Música 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 E aí crianças, conseguiram ajudar o Antônio? Música 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 ele pode fazer a prática da irrigação por gotejamento e também o armazenamento da água da chuva para utilizar na irrigação quando não tiver muita água disponível. Certo? Muito bem. Agora vamos acompanhar aqui com a professora. Nós vamos fazer a leitura de algumas frases e vocês vão ter que responder sim ou não aí do outro lado. E a gente confere aqui juntos, combinado? Porque a gente quer saber aí se o seu Antônio tem algumas situações que ele possa economizar ainda mais a água nas plantações que ele tem. Então vamos lá. Letra A. Antônio pode deixar de utilizar água na sua produção de hortaliças? O que vocês acham? Sim ou não? Será que ele pode deixar de utilizar água na sua plantação de hortaliças? Vamos conferir? O que vocês responderam aí? Vamos ver. Não! As plantas precisam de água para se desenvolver e para sobreviver. Certo? Outra questão. Pode-se reaproveitar a água da chuva para irrigar as plantas? O que vocês acham? Sim ou não? Muito bem! Sim! Podemos reaproveitar a água da chuva para irrigar as plantas. E isso tem se tornado uma prática muito comum na sociedade atual. Vocês já viram ou tem na casa de vocês um equipamento chamado de cisterna? A cisterna é como se fosse um tambor muito grande, onde a água da chuva que vem pela calha do telhado é armazenada e reaproveitada, tanto para molhar os jardins, as hortas, como também para ser usada na descarga do banheiro. Interessante, não é? Vamos para a próxima? Podemos utilizar as águas dos rios à vontade para irrigar plantações? O que vocês acham? Sim ou não? Será que eu posso simplesmente usar à vontade as águas dos rios para irrigar as plantações? Mas o que vocês acham? Conferindo? Não! Por quê? Vocês já pensaram lá o seu Antônio com aquela plantação enorme de hortaliças, usando a água do rio para irrigar a plantação dele? E o vizinho observando aquilo e também querendo usar a água do rio para irrigar as plantações dele? E o outro vizinho também vendo? Não ia dar certo, né, pessoal? O rio ia sofrer com alguns problemas, certo? Então, não podemos usar essa água do rio à vontade na irrigação, ok? Letra D. Desperdiçar alimentos contribui no gasto de água? Já vimos isso na aula anterior. O desperdício de alimentos, será que contribui no gasto com água? Sim! Por quê? Porque se você joga fora uma quantidade de alimentos, desperdiça essa quantidade de alimentos, e depois você vai comprar outros alimentos, é a água que está sendo usada para fazer, para plantar, para cultivar esses outros alimentos que você vai comprar, certo? E a letra E. É possível evitar desperdício de hortaliças nas feiras e mercados? O que vocês acham? Sim ou não? Sim! Como é que isso pode ser feito? Pensem aí. Quando vocês iam ao mercado ou na feira com seus familiares, com as pessoas que moram com vocês, vocês pensavam nisso? Puxa, essa alface aqui já está meio murcha, meio feinha. O que pode ser feito? Como é que essas pessoas podem proceder, podem fazer para evitar esse desperdício? Isso fica para vocês como reflexão. Conversem depois com os adultos que são responsáveis por vocês, para vocês chegarem a uma conclusão. Continuando a aula aqui. Depois que o Antônio teve todas essas dicas, todas essas sugestões de como economizar água nas suas plantações, ele trouxe aqui algumas outras coisas que ele fez e ele vai compartilhar com a gente. Vamos lá. Antônio se interessou em uma técnica que consiste em levar água na medida certa para as plantas por meio de tubos, mangueiras com gotejadores em locais específicos. Muito bem, Antônio. Você seguiu a nossa dica. Vamos ver a outra? Antônio percebeu que é possível captar água da chuva e armazenar em cisternas para utilizar nas plantações em períodos sem chuva. Está de parabéns, Antônio. Você seguiu mais uma dica que nós demos lá na atividade. E por fim, Antônio percebeu que quanto mais alimentos desperdiçamos, mais recursos naturais, como a água, são utilizados para uma nova plantação. Assim, ele propõe o total aproveitamento dos alimentos que compramos. Que interessante, né, estudantes? Se todas as pessoas, se todos os agricultores tivessem a consciência do Antônio, com certeza o desperdício da água na agricultura seria bem menor. Concordam com isso? Eu concordo. Agora, nossa aula está chegando ao fim. E vamos fazer a revisão de tudo que aprendemos hoje. Vamos lá? Então, hoje, identificamos os tipos de irrigação existentes. Também identificamos como podemos preservar a água na agricultura. Muito bem. Então, eu deixo aqui para vocês um beijo, um abraço. Cuidem-se e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho